Olá pessoal, esse é o quarto dia do congresso de uro-oncologia que está acontecendo aqui no Old Trade Center aqui em São Paulo. É um congresso misto, como o próprio nome diz, de urologia com oncologia, favorecendo um pouco, cada vez mais a urologia, como seria o ideal que fosse, e isso está acontecendo. Está sendo um congresso muito interessante, hoje é o último dia, os dois primeiros dias foram de próstata, o terceiro dia de bexiga e o último dia o de rindo. Bom, o congresso começa desde os casos mais iniciais do tumor até o caso do tumor metastático. Nesse caso, começando com vigilância em massas renais pequenas, a gente sabe que abaixo de 3 centímetros a gente pode fazer vigilância em alguns casos e teve uma plenária bem interessante sobre isso, né Paulo? O que você viu lá? Alexandre, obrigado mais uma vez pelo convite. Hoje foi o dia do rim, ontem foi da bexiga, os dois primeiros dias de próstata. Durante a manhã foi basicamente discussão de casos de doença localizada, não metastática, e foi iniciado com um debate sobre pequenas massas renais, que conceitualmente são lesões menores que 4 centímetros. E aí a dúvida que sempre existe é qual a melhor conduta nesses pacientes com pequenas massas renais. E desde vigilância ativa, quais os melhores critérios para ser indicada uma vigilância ativa, quais os melhores critérios para uma cirurgia. Então pensando num tratamento um pouco menos agressivo que a cirurgia e não apenas de observação como a vigilância ativa, é pensado na terapia adativa. Então foi esse o debate durante a manhã. A controvérsia sempre existe, mas de forma geral se acredita que lesões menores que 2 centímetros devam ser observadas realmente. Claro que tem várias questões a ser levadas em consideração, como idade do paciente, condição clínica do paciente, localização da lesão. Então são fatores importantes que impactam na decisão final de se operar ou não. mas sabendo que quando se opta pela vigilância ativa, dificilmente a gente vai perder o timing de uma intervenção a ponto de a doença já estar localmente avançada ou metastática. Em relação também à vigilância ativa, critérios para ir para uma intervenção, quando você acompanha esses pacientes, quando você acaba intervindo. Em geral essas lesões em média crescem 2, 3 milímetros anualmente, isso é aceitável. Lesões que têm um crescimento mais rápido acima de 5 milímetros seria um gatilho para intervenção ou mesmo a lesão atingindo 4 centímetros. Mas lembrar que isso deve ser muito bem conversado, debatido com o paciente e decidido conjuntamente após a discussão de cada caso. Só lembrando, Paulo, que essas lesões abaixo de 3 centímetros já tem uma incidência de 1 a 2% só de metastas, que são lesões muito pouco agressivas, geralmente. Ela geralmente tem um ISUP muito baixo, principalmente se tem um crescimento com uma velocidade baixa também. E foi muito interessante também, Paulo, um comentário que o Ilinei fez, que ele falou o seguinte, a vigilância ativa, ela geralmente é um tratamento horizontal e a nefrectomia parcial é um tratamento vertical. Quer dizer o seguinte, quando você vai fazer a nefrectomia parcial, neste caso, você faz a nefrectomia parcial e, entre aspas, acabou. Claro que não acabou, você fica acompanhando o paciente. Mas a vigilância ativa, não. Você fica acompanhando o paciente e vai avaliando se vai mudando os critérios clínicos do paciente ou se, eventualmente, aquele tumor cresce. Então, mês a mês, ou ano a ano, a gente vai avaliando esse paciente para ver se não tem alguma mudança. Sem dúvida, lesões abaixo de 2 centímetros, metade, praticamente, são benignas. E, passando disso, um quarto das lesões menores que 4 centímetros são benignas ou com baixo potencial de malignidade. E, em relação à intervenção, a gente tem essa segurança. Dificilmente a gente não acredita que o paciente não seja curado quando a gente consegue remover toda a lesão. Então, uma coisa é o mundo real, outra coisa é o que a gente imagina que vai ser o segmento. Às vezes, o paciente perde o segmento. Tem a questão da angústia do paciente, aquela preocupação de ficar fazendo o exame toda hora. Enfim, isso tem que ser amplamente conversado e decidido conjuntamente com o paciente e sua família. Um outro ponto forte também, Paulo, foi a palestra do doutor Andrew de Boston, que ele falou sobre nefrectomia parcial e nuclear. Se você é nuclear ou faz nefrectomia parcial, se faz off-clamp ou não faz off-clamp. O que você viu? Ele falou muito da taxa de filtração glomerular. É, ele falou dos aspectos técnicos, mas ele começou com um caso anedótico, até que ele colocou um caso de uma lesão que era um T2, T3 clínico, aparentemente, que era uma lesão mais insinuada para o hilo renal, e fez um questionamento para a plateia. Qual seria a conduta? E a maioria da plateia ocultou por nefrectomia parcial naquele caso. Enfim, ele discorreu sobre o assunto, aí sim, falando sobre a taxa de filtração glomerular. E que ele sugere estratificar muito bem o risco desse paciente evoluir para uma perda definitiva de função renal no pós-operatório. Aí falou sobre critérios clínicos, creatinina, proteinura, que é uma coisa que deveria ser avaliada continueiramente. E falou sobre a equação de palácio, né? Esse que é uma equação em que você consegue prever qual vai ser a taxa de filtração glomerular após o tratamento cirúrgico, tanto por nefrectomia parcial, quanto por nefrectomia radical. E naquele caso, no final, ele concluiu que foi feito nefrectomia radical e que pacientes que você estima uma taxa de filtração glomerular acima de 60 após a cirurgia, você não tem diferença de desfechos clínicos futuros e sobrevida global para pacientes que são submetidos a nefrectomia parcial ou a nefrectomia radical. Então, você preservando uma taxa de filtração glomerular alta, a princípio não deveria ser o fator que faça você decidir se vai fazer radical ou parcial. Claro, nesses casos mais borderline mesmo, né? Que você não... que é limítrofe para uma parcial como o caso que ele apresentou. Ele falou uma coisa bastante interessante também, o Paulo já que você tinha falado, é sobre o paciente que já tem uma função renal limítrofe. Aquele paciente que já chega no teu consultório, ele já tem a função limítrofe. E a diferença daquele paciente que depois de operar fica com uma função renal alterada, quer dizer, uma parcial. A gente já tem estudos mostrando que esse paciente que depois de operar tem uma função renal alterada, ele tem melhor prognóstico, melhor sobrevida do que o paciente que tem uma função renal alterada por uma hipertensão ou por um diabetes. É, e esse é outro critério, se o paciente tem uma previsão de taxa de infiltração glomerular abaixo de 45, você não deve oferecer a cirurgia radical e sempre tentar preservar. Aí a gente pode lançar, talvez não, cirurgia se for caso complexo, mas um tratamento ablativo, enfim, radiofrequência, crioblação. Então, interessante, foi falado sobre o Nanonife, que é uma forma de ablação elétrica, né, que não tem lesão térmica do parínquima renal. Isso é interessante pra preservação de parínquima renal. É uma tecnologia nova, o pessoal aqui em São Paulo tá começando também. E algo a ser dispensado pra esses pacientes que realmente tem rim único ou pouca função renal e que é basal. O doutor Andro também, ele comentou sobre alguns aspectos técnicos da nefrectomia parcial, né, Paulo? O que você poderia falar sobre a nucleação versus nefrectomia parcial comum? O que você pode falar sobre isso pra gente? Isso no debate já entre as técnicas, entre vigilância ativa, terapia ablativa e nefrectomia parcial foi falado, né? Hoje em dia a gente não faz uma nefrectomia parcial propriamente dito, a gente estava fazendo uma inucleação com uma grande preservação de parínquima renal e é o que ele sugere. E ao contrário do que a gente possa imaginar, e aí a impressão clínica a gente tem que fazer nefrectomia parcial, quando a gente faz uma nefrectomia parcial e você opera próximo à cápsula tumoral, você tem uma segurança maior em não deixar margem, comparado com quando a gente começou a fazer nefrectomia minimamente invasiva no passado, que a gente deixava um pouco mais de margem, mas você não sabia o quanto longe ou próximo ou dentro do tumor você poderia estar. Então o fato da gente operar mais próximo da cápsula realmente dá uma segurança em termos de margem e uma preservação ainda maior da função renal dos nefrectomia. Uma coisa interessante que ele ponderou também foi a questão de técnica off clamp ou super seletiva ou seletiva, enfim. E ele até apresentou alguns vídeos na técnica atual que ele utiliza, que é muito parecido com o que eu faço também, que é a você abrir cedo o clamp. Então você faz um plano mais profundo de estrutura e após isso você abre o clamp, vai ter algum sangramento, em geral não é um sangramento importante, é um sangramento mínimo que você consegue ter uma boa visualização na área de estrutura e você consegue fazer o restante da estrutura já sem clamp e ele considera que isso diminui até 10 minutos o tempo de encampamento e o tempo de esqueminha. Essa metanálise foi do Minervini, né, metanálise já desde 2017 e ele botou também, só complementando o que você falou, ele mostrou quando fica um defeito muito grande na cortical, ele faz um petzinho de gordura, né, como se fosse um petzinho e joga dentro daquele buraco. Ele já deixa antes, ele já abriu o parênquema, ele sempre deixa um flap de gordura peridesagerosa, enfim, que ele consegue depois, pediculado, né, que ele consegue depois pôr lá dentro para colchoar, porque às vezes quando você faz a estrutura do parênquema, você de repente não consegue aproximar muito bem e aquilo acaba servindo para uma compressão, enfim. Só finalizando a aula do Andrew, que ele falou que normalmente faz, né, frectomia, ele faz por laparoscopia. Noventa porcento, noventa porcento, nefrectomia, não parcial, tá, nefrectomia ele faz, ele acha que é custo efetivo fazer, mas nefrectomia é mais rápido, né, eu também, eu participo também dessa opinião. Ele falou que lá também ele tem dificuldade na marcação do robô, né, então tem muita robótica, então ele acaba 90% das nefrectomias radicais, das nefrectomias como um todo, fazendo, acredito que radicais, né, fazendo como, por videolaparoscopia pura. Alessandro, para nós urologistas, o que que você captou de mais importante na terapia sistêmica, a parte da tarde, final da manhã, foi muito mais direcionado para paciente com doença localmente avançada, ou para paciente com doença metastática, enfim, mas que é um dia a dia muito mais do oncologista do que para o urologista, mas para nós urologistas, o que que você pegou que possa mudar a nossa prática clínica no nosso dia a dia? Então, Paulo, eles falaram muito da adjuvância no câncer de rim, né, não falaram tanto de neoadjuvância, né, eu acho que quando entra essa parte metastática, né, e quando entra essas drogas, aí fica um pouco mais para o oncologista do que para a gente, né, mas a grande vedete desse congresso foi o Keynote 564, né, que é o uso de pembrolizumado no cenário de adjuvância para câncer de rim. já tinha, já tinham, sempre citaram o S-Track, que é o uso de sunitinib, né, mas ele não apresentou melhora da sobrevida, só melhora da sobrevida nível de progressão, mas não melhorou, não apresentou melhora da sobrevida, assim como o Keynote 564 também não apresentou melhora de sobrevida ainda, parece que já está em vias de ser mostrada essa sobrevida. sobrevida global, mas para sobrevida livre de progressão, ele é bem efetivo, né, foi aprovado pela FDA ano passado, em dezembro, e parece que já está sendo usado, né, e no Brasil também, né, sim, no Brasil também foi liberado pela ONQIS, no nome da droga. E a indicação são pacientes com doença localizada de alto risco, né, pacientes com doença doença T3, T4 ou T2 de mais alto grau, é isso, né? Sim, correto, é, porque não tinha dado certo com o S-Track, parece que está dando certo com essas novas medicações, principalmente o pembrolizumar. E tem outras drogas também vindo aí, tem outros trials sendo conduzidos, que em breve vão ser mostrados aí nos congressos. Bom, então eu acho que isso é importante para o urologista, porque é um paciente que a gente pega no nosso dia a dia, que a gente faz cirurgia em pacientes com doença T3 ou T2 de alto grau, então é um paciente que a gente tem que estar afinado em conversar com o urologista, porque realmente isso faz parte do nosso dia a dia mesmo. É, inclusive está tendo um estudo também, com nivolumar também, com outra droga, então assim, várias drogas estão vindo aí, a gente não sabe qual vai ser melhor ainda, mas o pembrolizumar parece que está se fixando nesse cenário de ajudança. Talvez venha de neoajunância, mas ainda não tem dados para isso. Isso aí. Na parte da tarde, Alessandro, teve também a premiação dos melhores trabalhos, você acompanhou essa premiação, poderia nos falar um pouquinho como é que foi? É, foi bem interessante, porque quem ganhou o prêmio de primeiro lugar foi um trabalho de Campinas, que eles usam um quimioterápico desenvolvido totalmente em Campinas, por uma startup de 13 anos de criação, e eles usaram esse quimioterápico junto com plasma rico em plaquetas, que já é utilizado em vários tratamentos de várias doenças, mostrando, em Camundongos, mostrando realmente o efeito citotóxico desse, tanto plasma rico em plaquetas, quanto desse quimioterápico. E, em segundo lugar, mas não menos importante, mas foi o primeiro lugar cirúrgico, foi um trabalho da UERJ, de prostatectomia radical robótica, que é um serviço top que tem lá no Rio de Janeiro, e que faz bastante cirurgia robótica, e agora, inclusive, já com cistectomia radical, já com mais de 15 casos feitos, e eles ganharam o prêmio de segundo lugar entre 83. Então, foi muito oracionada essa questão lá também. E após a premiação, teve a revisão dos principais trabalhos do EUA. Isso, o Stênio Castro, ele mostrou alguns trabalhos bem interessantes, Paulo. Inclusive, o primeiro caso que ele mostrou, o primeiro trabalho interessante que ele mostrou, foi um trial usando axitinib nos pacientes que têm trombo de cava, aqueles pacientes avançados, que a gente pega, eventualmente, na nossa prática clínica lá nos hospitais públicos, né? E ele fazendo antes de operar, né? E, realmente, às vezes, mostrou casos que estava um trombo já indo para o coração e reduziu bastante, a ponto do cirurgião fazer só uma nefrectomia. Então, chama-se Naxiva Trial, foi até patrocinado pela Pfizer, e um estudo bem interessante que está vindo aí, isso foi em uma das redetes da EUA. Outro estudo bastante interessante foi um estudo de acompanhamento dos pacientes de câncer papilífero tipo 2, né? Que é um câncer de rim bastante agressivo, né? E ele fala que esses pacientes com tumores de 0,5 cm, já você não deve fazer vigilância ativa, você deve operar. São tumores que dão muita metástase, né? Principalmente na síndrome de leomiosarcoma, né? Então, o ideal é que você opere esses tumores. E, finalizando, o outro que ele falou bastante, que é uma coisa que a gente sabe do dia a dia, Paulo, que é um estudo coreano que mostrou o tumor encapsulado, o tumor com leves estriações, e aquele tumor bem heterogêneo, eles têm comportamentos diferentes, principalmente margem. Isso a gente já sabe, mas só que ela mostrou em números que realmente você tem que categorizar. Você tem que olhar aquele tumor e ver se realmente ele tem as margens heterogêneas, você tem aquela margem lisa, porque a gente sabe que tem que avisar os pacientes que existe uma chance um pouco maior de ter margem positiva nesses pacientes com a margem heterogênea. E esses achados radiológicos. Radiológicos, isso aí. Finalizando, quero dizer que esse Congresso de Uroncologia teve uma participação muito efetiva da SBU Nacional. Foi muito interessante, teve muitos urologistas. Eu acho que o que valeu, o que vai ficar para a gente, né Paulo? Foi a participação da SBU, tanto mostrando a parte da certificação de cirurgia robótica, mostrando o fluxograma idealizado de pacientes, com a participação do Dr. Denizar, participação do Dr. Canaline, Dr. Rony. Foi muito interessante essa participação. Então, acho que foi um congresso bastante interessante, principalmente depois dessa fase de pandemia, né Paulo? Foi interessantíssimo voltarmos e a programação científica maravilhosa, como sempre, esse congresso nessas três edições, né? E realmente teve uma participação muito importante da SBU Nacional, um espaço muito grande. Enfim, então, todos de parabéns e parabéns a você e a toda a SBU Rio por criar esse momento de nós conversarmos, confraternizarmos e trazermos o que a gente enxerga de mais importante nesses dias de congresso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo, que tá aí atrás, filmando pra gente. Obrigado, Paulo, também. O Lott e o Renato. Um abraço, pessoal! E aí 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 E aí